Música Eu sou Milton Leite, estou acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões O jornalista e comentarista Mauro Betting, pronto para mais uma transmissão Mauro? Olha Milton, que prazer que é estar com vocês e eu estou pronto e tenho certeza que você também está para mais um Jogaço de Futebol Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo Música Esta é a escalação das duas equipes Música 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 Está iniciada a partida Música Opa, quem vai pegar essa bola aí? Música Ele bateu um pouquinho antes e acabou estragando a bela jogada que estava sendo feita Música Piquet Mandou a bola para frente Música Arquitude Música Piquet A bola foi por baixo Desse jeito facilita para a defesa Cruzou Cruzou de qualquer jeito Errou feio Olha só de onde ele mandou para a área Neymar 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 Soares Olha só que lindo lance ele fez Jogadaça Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho Faltou pouco Jogou lá na área Essa ele tentou mandar lá para frente Tem que abrir a jogada na esquerda Ele trata a bola com muito carinho Bateu na bola Outra chance Tiveram a chance Tiveram a chance do contra-ataque Mas o time foi lento demais Era um bom contra-golpe Mas demorou um pouquinho para finalizar E a defesa adversária Deu um jeito Começou muito bem Está criando e está finalizando É só acertar o pé Alba O Barcelona trabalhando bem a bola Muito bem É bonito de ver o jogo Muitas vezes dá resultado Tem várias maneiras de você ganhar o jogo E também de perder Mas é mais bacana Esse jogo de triangulação De movimentação De ficar com a bola E não aquele balão para frente Aquele bumba, meu boi Desenfreado Balão, uma quermessa Em futebol O negócio de futebol Bem jogado Com a bola bem trabalhada Piquet Arctite Messi Manda habilidade Que lindo lance Mascherano Arctite Levantou a cabeça E abriu a jogada Lá na direita Mascherano Mascherano Piquet 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 Bebeu o bico nela Lá pra frente Messi Teremos arremesso lateral Foi dali Foi dali mesmo Lá pra dentro Lá pra dentro da área Perigosa Piquet Está sendo seguido De perto A marcação é forte Soares Soares Mandou de longe pra área Alves Alves Não tinha ninguém Não tinha ninguém Não deu em nada A tentativa Alba Messi Fez o passe Fez o passe Por entre os zagueiros Soares Barcelona Inaugura o marcador Um golaço Sem chances De defesa O craque É aquele Que anteveu o lance E esse sabia Tudo antes De a bola chegar Belo gol Tinha jeito De o boleto Dos O O O O Amém. Saiu o primeiro zero do placar, 1x0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Piquet. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Que defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Chocou. Essa saiu. Perdeu uma boa chance. Ele chuta muito bem de qualquer lugar. E dessa posição mais ainda. Não foi dessa vez. Neymar. Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. Apinta o árbitro. Fim da primeira etapa. O time tá perdendo, mas ainda dá pra virar. Ainda dá pra se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Piquet. Ele fez a falta. O juiz está certo. Passou raspando e o goleirão ficou só torcendo para ela não entrar. Alba. Iniesta. Arquitich. Piquet. Alves. Alves. Pode mandar uma bomba daí. Errou. Ela foi pra fora. O gol não saiu por azar. Com um belíssimo contra-ataca. Começou bem o segundo tempo lá na frente pra cima do aniversário. Alves. 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 Colocou a bola na frente. Suárez. Vai cruzar no meio da área Que cruzamento horroroso Uma defesa sensacional Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Foi um passe curto Não deu pra aproveitar Olha só esse cruzamento Rasteirinho, rasteirinho Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa Busquetes E o juiz vai dar cartão por simulação Na Espanha ele chama essa jogada de piscineiro O cara dá um mergulho, um salto duplo mortal Carpado e não aconteceu absolutamente nada Arquiteto chega com tudo e recupera a bola Messi Agora é com o Soares O Barcelona está levando sua linha de defesa bem adiante Eu gosto Antes eu não gostava muito Mas eu acho que quando você tem zagueiros com velocidade E inteligência tática Pra fazer a leitura correta do lance da partida É uma estratégia muito interessante Porque você cumprir o espaço do adversário Olha que velocidade tem esse contra-ataque E a bola volta para o goleiro Que beleza Opa Que beleza Essa foi por muito pouco Se ele não aparece Era gol certo Perfeito de zar Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Contra-ataque precioso Os caras jogaram forte Chegou de carrinho Pra matar a jogada Errou ali na saída de bola Acabaram dando sorte Busquetes Alves Messi Olha só de onde ele mandou pra área Soares Abriu tudo Na direita É fácil jogar futebol Quando se tem essa habilidade Pra driblar o marcador Ele não tem medo De partir pra cima Da marcação Tá faltando cobertura A zaga tá bombeando O cara faz o que bem entende Com a defesa do adversário Masquerano Busquetes Tava bem ali Tomou a bola Alves Jogaram a bola ali Na direção da área Do adversário Messi Vai se mandando ali Pelo lado direito Messi Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso Chegou e acabou Com a jogada dele Por ali A bola era pra ele Tomou a bola Na hora certa Iniesta Suárez Busquetes Agora é com o Messi Messi Vem com tudo Pela direita O zagueiro Usou toda a sua experiência Jogou sério Resolveu por ali Arquitetes Alves Vai mandar a bola Direto para o ataque Lava ela Pela lateral Opa Tem movimentação Ali no banco De reservas Parece que nós vamos ter Alguma substituição Suárez Foi dali mesmo Lá pra dentro Da área perigosa Palma Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida Eles vacilaram E acabaram perdendo o jogo Por um a zero Perdeu muitas chances Levou o gol no primeiro tempo E agora está pagando as contas Muito obrigado pelo carinho Pela atenção Pela sintonia Pela simpatia Quero agradecer aqui Ao meu amigo Mauro Betting Por ter me ajudado A fazer esta transmissão Pela simpatia Pela simpatia Pela simpatia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL